Olá pessoal, no episódio de hoje, nós voltamos aqui para a região do Vale do Ribeira e hoje nós vamos mostrar para vocês um pouquinho da Amora Paquistanesa, que além de muito saborosa, é uma Amora muito exótica e vocês vão conhecer um pouquinho mais, então bora aqui com a gente. Bom pessoal, hoje, como eu disse, nós vamos falar da nossa Amora Paquistanesa, é uma Amora que pode ser cultivada em sol pleno, ela gosta de sol, tá? E ela dá uma Amora grande e muito doce. Então a gente também não precisa ter muitos cuidados com ela, que é uma planta rústica como toda Amora. Diferente do que muitos pensam, qualquer tipo de Amora, tanto pode ser plantada em sombra ou em sol pleno. Mas o ideal é que sempre basta claridade, tá? Porque isso é dúvida constante aqui também no nosso canal, tá bom? Agora a Amora Paquistanesa, ela carrega bem. A Amora Paquistanesa é feita por alporquia, tá? Ela não pega nem por estaquia e nem por clonagem, tá? Enxerta. Ela dá umas folhas grandes também, quando bem cuidada e produz rápido. Então ela não precisa estar muito adulta, tá bom? Essa daqui, que eu vou mostrar pra vocês, é um pé que tá plantado aí faz o quê? Uns seis meses, né? Seis meses, né? É uns seis meses plantado e ela já tá bem carregada. Seis meses, né?